Fala pessoal, eu sou o Sergiano Soares, eu tenho um canal no YouTube, claro que você está vendo esse vídeo no meu canal do YouTube E também tenho um perfil no Instagram chamado Kart Pesado, eu sou piloto de kart E compartilho um pouco da minha história, mostro o que acontece comigo durante as corridas, viajo pelo Brasil Mas eu também sei que se eu continuar falando com você dentro da minha casa, que eu sou um piloto, não vai valer de nada Então rapidinho, pera aí Eu acho que agora vocês vão me respeitar mais um pouquinho para entender que realmente eu mereço a sua GoPro 9 Estou aqui nessa pista que é onde eu mais corro, para mostrar a vocês, devidamente paramentado É assim que eu me apresento no meu canal, no meu perfil no Instagram E eu viajo pelo Brasil participando de campeonatos, faço entrevista com outras pessoas E por isso eu acho que eu mereço a GoPro 9, porque qual câmera de ação é melhor para eu ter toda a máxima potência Para mostrar a velocidade, sem se preocupar com chuva, travamentos, nada desse tipo Então cara, vou pegar aqui, eu mereço, cara, ter uma câmera nesse capacete aqui Que realmente consiga mostrar todas as pistas pelo Brasil Então GoPro, estou esperando essa câmera aqui na minha casa Não, aqui na minha casa não, vou pegar rapidinho Cara, agora sim, agora sim Então imagina se eu tivesse feito esse vídeo numa GoPro Como que teria ficado Então eu mereço essa GoPro com certeza Eu também mandei aqui mesmo E aí E aí E aí